Alô galera, eu voltei Vou fazer mais um vídeo Primeiramente eu quero falar o seguinte Agradecer a todos os 500 inscritos Que se inscreveram no meu canal Para o mundo do internet Às vezes isso não é grandes coisas Mas para mim que voltou a fazer vídeo Uns 3, 4 meses Eu que tenho um canal há 6 anos Mas fiquei uns 3 anos parado Então voltei a 3, 4 meses Tendo 58 inscritos E chegar a 505 inscritos hoje É muito importante E muito satisfatório para mim Mas com certeza eu vou chegar muito mais E agradecer a vocês que se inscreveram Vocês que gostam do que eu faço Mesmo que Ali tem vídeos que vocês não gostam Que dê deslike Mas começando é para agradecer Dizendo que é muito difícil De fazer vídeos da forma que eu faço Porque eu não escolho lado A E nem lado B Eu escolho o meu lado Eu escolho fazer vídeos da forma que eu acredito Eu não busco os inscritos Do lado A nem do lado B Eu busco os meus inscritos Que gostam dos vídeos Da forma que eu faço Que é questionando Qualquer que seja os lados E aceitando também ser questionado Por alguém que queira me questionar Se me questionar com educação Respondo com educação Se for sem educação Respondo sem educação Eu sou um espelho Se eu olhar para um espelho e rir para ele Ele rir para você Se tu fizer cara feia Ele vai fazer cara feia para você E é assim que eu faço meus vídeos Mas dizendo o que? O Mario e o Blusão Tem até me ajudado A fazer os meus vídeos Eu questiono eles Por que? O Mario não tem nada de bom Para poder falar dele Ele só arrumou Ataque a todos E a tudo e a todos Blusão No começo até me enganei Sobre ele Ele fazia uns vídeos Que eram interessantes Que eu achava legal Outros que eu não achava legal Mas os bons eu elogiava E os que não eram bons Eu questionava Ele fez um vídeo da Grazi Uma campanha Para o tratamento do dentário dela Para dar doação Eu participei Do vídeo Eu participei da campanha Ajudei da forma que eu pude E Só que Eu pensando que o Blusão Talvez estava fazendo isso por ela Mas eu acho que o Blusão Estava fazendo isso por ele mesmo Para ele ter menos Hater Talvez ele fez Deu uma de bonzinho Porque ele reclama Reclama do Mário E tu vê que ele só anda Babando E chupando o saco do Mário Um vídeo que ele fez aí Agora há pouco Que eu Vou deixar o link Para vocês verem Ele pedindo uma moto Mas vocês ver Vocês vão ver Ele dá mole Ele dá mole Ele dá mole Até ali Entre no assunto dele De eles conversando Que ele fala Faz uma aposta Com o Mário Ele faz uma aposta Com o Mário Que o meu público Vai me dar Então tu vai buscar Onde eles der Ele está satirizando O público dele Satirizando Eu posso falar o que for Mas se eu pedir Me dão A história deles ali atrás Por trás da câmera Tu vê mais ou menos Que é essa Então o que acontece O Blusão Fez o vídeo Da Grazi E pensando que Ai Agora os stalkers Vai parar De me Os haters Vão parar De me Encher o saco De me perturbar De dar tantos Dislikes Ele pensou Que ele planta 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 Merda E depois Ele planta Uma coisa boa E tudo Muda Tudo vai mudar Aí ele fez um vídeo Bom para ajudar Uma pessoa Aí ele pensou Que tudo ia mudar É o fazer vídeo A gente chamando Na porra do portão Eu parei já De fazer o que eu estava fazendo Estou voltando a fazer Agora o telefone tocando Então vamos lá Ele fez um vídeo Da Grazi Pensando que Os haters Iam parar De dar tanto dislike Acabou que os haters Foram no canal dela E começaram a zoar Ela O brusão tem que entender Uma coisa Ele planta merda 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 Ele acha que vai plantar Uma coisa boa E vai começar a colher Coisa boa Mas a vida não é assim Ele planta 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 Merda Ele vai colher Merda Mesmo que ele plante Uma coisa boa Ele vai continuar Colhendo a merda Que ele plantou E ele não é Ele plantar uma coisa boa Para começar a colher Coisa boa Ele vai Plantou merda Parou Está começando a plantar Coisa boa Ele vai estar colhendo As merdas que ele plantou Mas as coisas boas Que ele plantou Vai estar ali No tempo de gestação Crescendo 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 Quando ele acabar De colher a merda Que ele plantou Aí sim Ele vai começar A colher as coisas boas Boas Que ele fez Então não é Você plantar um montão De merda Daqui a pouco Tu planta uma coisa boa E já começa A colher coisa boa Não é assim que funciona Ele pensou Que fosse assim Que funcionasse Aí ele foi Se rebeliu Ficou revoltado Porque Eu falei Beija Foram xingar a mulher Resolveu Se juntar ao Mário Achando que ia Esculachar o público dele Acabou que ele está sendo Esculachado Perdeu inscritos Perdeu moral Perdeu dignidade Porque lá ele chegou Como chefe E depois Acabou Sendo escravo Virando escravo Sendo esculachado E o cara tem até vergonha Quando ele faz Então o Brusão e o Mário Até facilita a minha vida Que aí não tem como Escolher lados O lado de Brusão e Mário É o lado que não tem como Você Ter nada pra falar De bom Então como eu disse Então é difícil fazer Vídeos Não escolhendo lados Não escolhendo turma E eu faço assim E mesmo assim O meu canal Tem crescido a cada dia A cada dia Entram alguns inscritos No final de semana Tem uma boa quantidade De inscritos Porque eu estou buscando O meu público Sei que tem hora Que eu vou falar merda E posso ser questionado também Sei que tem hora Que eu vou falar As coisas boas Também Podem Me dar Concordar Me dar like Eu não quero que vocês Achem que tudo que eu falo Está certo Só porque vocês gostam De mim Ou da forma que eu faço Se não quiser dar like Ou deslike Não dê like Dê deslike Posta um comentário Se eu achar O comentário É um comentário Para ser respondido Eu respondo Se for educado Eu respondo Se for para ser respondido Eu respondo Então o que eu estou dizendo Obrigado Por quem tem se inscrevido No meu canal Tem acompanhado O meu canal E tem feito O meu canal Está crescendo A cada dia Vou terminando Por aqui Que eu estava Com tudo mais na mente Preparado Mas me bateram Na porra do portão Tive que abrir Cortei outro vídeo E estou refazendo Vou parando por aqui Quem gosta dos meus vídeos Se inscreva Quando se inscrever Vai aparecer o sininho Vocês acionam Para quando eu fazer Vídeos novos Vocês saberem Que eu fiz Compartilha Dá um like Se gostarem E eu continuarei Fazendo os meus vídeos Vou deixar o link Aqui do vídeo Do brusão Satirizando a coisa E pedindo uma moto Para o povo Até o próximo vídeo E fim de papo